Gente agradável, agradabilíssima. Ah, eu tô aqui com a professora Márcia Alves, tradutora. E com o ator Edmundo Félix. Edmundo Félix. E agora a gente vai a frente com o Edmundo Roborão. O Edmundo Félix, um certo dia, eu tava na Globo, e aí ele chegou. Escute sua história. Ele chegou. Aí eu olhei ele assim, aí eu fiquei assim, eu disse caramba. Que esmarro. Fiquei abismado com ele. Aí quem foi chegando? Foi chegando o... quem foi? Maurício, o diretor Maurício Scherman. Maurício Scherman. É. Aí eu falei assim... É, tá pesado aí. Foi através dele, incidiu. Aí eu falei assim, Scherman. Com a força. Ô Scherman, olha aqui cara, isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui é uma... não foi? Foi. Eu digo que isso aqui é uma preciosidade. O cara é um gênio, o cara é não sei o que. O cara é diferente, é isso, tem um talento. Tem. Tem. Aí o... Assusto que me deu. Não, aí o Scherman, o Scherman ficou olhando pra ele assim, parou e ficou paradinho, paradinho, paradinho. É, ficou olhando. Aí disse assim, vem comigo. Aí subiu. Subi. Quando ele voltou, tu voltou com o que? Contratado. Com crachado. Com crachado. Contratado. Contratado. Contra essa história aí. Contra essa história aí. Contratado pra trabalhar no Zonra total. Foi uma das maiores alegrias que eu tive naquele dia. Quem te apresentou? Eu agradeço ao Vicente por me dar essa força. Foi através dele. Se não fosse ele, não ia acontecer isso. Pois agradeço muito a ele e a Deus. Não, mas o seu talento, o seu talento, o seu talento, porque muitas vezes, muitas vezes, eu adiudo, muitas vezes, muitas vezes, você só precisa de um, de alguém pra assoprar aquele negocinho ali. Incentivo e empurrar o outro. Incentivo. Pra apresentar, porque como é que eu sabia? É. Aí quando o Scherman... Não, não gostaria de saber que você chegou aqui e fez uma conversa. Não, não, estava ele também lutando. E eu lutando e eu precisava do Scherman. Scherman, porra, adianta o lance aí. Aí você vê que eu não tenho negócio de vaidade, essas coisas. Aí o Edmundo estava lá. Chegou lá. Quando o Edmundo chegou, eu fiquei conversando com ele. Você quer ver esse vídeo, hein? É, eu fiquei conversando com o Edmundo. Aí quando o Scherman chegou, aí como o meu assunto com o Scherman já tinha esgotado, eu falei, ô Scherman, porra, cara, ó aqui, ó. Tá vendo aqui, o cara aqui é um gênio, aí isso aqui é o outro, o cara tá correndo atrás. Porra, se tu botar ele no programa aí, vai arrebentar, aí BBB, aí o Scherman parou e ficou assim olhando, não deu uma palavra, não deu uma palavra. Olhando dos pés a cabeça. Olhando dos pés a cabeça. Aí falou assim, vem aqui comigo, menino. E aqui me liberou. Libera ele que ele vai subir lá na sala. Aí levou. Lá na produção. Aí eu continuei lá, né? Porque eu tava esperando o Marcos Rúmer. Aí quando ele desceu, ele desceu e meteu a mão no bolso assim, disse assim, ô Vicente, ó, aqui aí mostrou, mostrou a carteira, o crachazinho. Já acaba de crachá? Já de crachá na hora, mas na hora. Não pertenciaram. Falou, vem gravar amanhã. É, cara. Tem que ver. Aí por isso é que eu gosto desse cabo aqui. Como é que as coisas na vida funcionam, uma maneira que a pessoa... E com o Shaolin, foi mais ou menos assim também. Eu gravei uma fita com o Shaolin lá na Paraíba e trouxe pro Rio e outra pra São Paulo. E tem ele falando isso. Aí deu certo. Gente, Vicente. Ah, tá Vicente. Não, aí, aí o resultado. Estamos aqui. Então, eu tô aqui com o Edmundo. Edmundo, eu fui ali pegar um lanche pra gente fazer. Ô Vicente, quero agradecer muito. É uma honra revê-lo você de novo aqui. Amém. Amém, eu fico feliz. Edmundo é um grande artista, um cara sensacional, um cara humano, um cara sensível. É um cara, você tá entendendo, já muitas vezes a gente conversou. Batalhador. Batalhador e eu conversava. E via assim, quando eu tocava em certos assuntos, eu sentia que ele ficava meio emocionado. Então, o cara, o cara muito... Fiz um show com ele cantando. É, fiz um show, foi. Já fiz um pouco de tudo nessa vida aí. Já fiz um pouco de tudo. Aí, então aí, ó. Ó, um prazer aí. É Vicente Teres, Edmundo. Ao lado da nossa amiga. Ao lado da nossa amiga, Márcia Alves, tradutora. Pedrão, ó aí, Pedrão. Ó, é pra traduzir seu livro aí pro inglês aí, ó. O Outro Nome da Solidão. Ao vivo e a cores aí. Ao vivo e a cores. Valeu. É o nome do livro dele, O Outro Nome da Solidão. E tem também Dinheiro Bem-vindo da Silva. Valeu. Esse Dinheiro, eu adorei isso, Tito. Não é que as coisas funcionam de uma maneira... Valeu. Um abraço aí, ó. Bonita. Aí, ó. Tchau. Todo mundo aí, tchau. Tchau, felicidade. Felicidade. Vou botar na internet. O mundo todo vai ficar conhecendo todo mundo aqui. Vai saber da história. E todo mundo aqui. E todo mundo procurava pra mim, assim. Cadê o Edmundo? Eu digo agora, tá aqui o Edmundo, ó. Aqui tá aqui o Edmundo. Não estou morto, não. Tá vivo, bem vivo. Vindo da Silva. Apesar de ter caído lá do negócio lá em São Paulo. Do viaduto, é. Do viaduto, mas não morreu. Valeu. Quebrou todo, fazendo uma pegadinha. Valeu, um abraço. Um beijo aí, Edmundo. Manda um beijo aí pro teu sonho. Aí, ó. Um beijão pra galera que eu amo, que me ama. Eu tamo junto, galera. Aê, aê. Felicidade. Só alegria aí. Só alegria. Dinheiro bem-vindo da Silva e o outro nome da Solidão. De Doc Salud. Pedro Salud. É um dia que vocês vão ver. Como é que você sentiu o meu inglês também? Como seria o outro nome da Solidão? E Dinheiro bem-vindo da Silva. Ah, esse aí vai ser difícil. Mais um pouco. Mas vai ser tudo diferente, meu amigo. Olha aí, Pedrão. Olha aqui, ó. É tradutora da Editora Record. E manda um livro pro mundo todo, viu? Mexe com arte. É, é, é. Tá, eu vou te mandar o telefone. Eu posso passar o seu telefone pra ele? Os contatos? O seu contato? O senhor pode. Não, é. O doutor Pedro Saludiano Corrêa de Carvalho. Doutor Pedro Saludiano Corrêa de Carvalho. Valeu. Um abraço aí, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, Mundo. Tchau, Mundo. Tchau, Mundo.